It's the dream! Fala Dunia! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Guilherme Brito, pra quem não me conhece. E pra quem já me conhece, tá ligado que vocês são de casa. Galera, estamos retomando novamente nossas atividades com muita, mas muita, muita coisa boa vindo por aí. Inclusive, no final desse vídeo, vai ter um spoilerzinho do que vai sair aí mais ou menos daqui a um mês. Primeiro que a gente vai retomar as atividades, ver a interação de vocês. E ver como é que vai fluir o canal até lá. Mas fica até o final que vocês vão gostar. E o tema do nosso vídeo de hoje vai ser Erros que todo iniciante comete. A gente vai fazer aí uns oito erros que todo iniciante comete, foi o que a gente separou. E eu vou trazer cada um. E aí você comenta aqui embaixo, de todos esses erros, quais você cometeu quando você estava começando a fumar narguilha. Beleza? Mas antes, vamos mostrar nosso hotback, aquela vinhetinha, e a gente já volta mostrando quais são os erros que todo iniciante comete. Estamos de volta. E só pra ressaltar a informação que eu já passei, eu tô gravando até com a mão quebrada, porque eu tô ansioso pro canal voltar logo ativa pras redes sociais, porque, sério, vai vir muita coisa boa por aí. Mas você só vai saber se você fica até o final. Então, vamos partir para o primeiro erro que todo iniciante comete. Que é o quê? Não se inscrever no canal. Como que você começou a fumar narguilha ou você já fuma narguilha há muito tempo e você não é inscrito no Dunia? Se você faz parte do mundo narguilha, você faz parte do Dunia Ruca, pai. Dá aquele like, comenta aqui os erros que você cometeu quando você era iniciante. E não adianta vir de papinho, porque eu vou saber se você cometeu esses erros ou não. E não esquece, quanto mais vocês ajudam, mais engajado a gente fica pra conseguir fazer canal daquela subida, daquela força. Então, conto com vocês, hein? Agora, sem mais brincadeiras, vamos pro primeiro estudo. Agradecer a minha esposa, a Natália, que foi ela que preparou aí o Roche, como vocês viram. Foi ela que deu toda essa força, já que eu tô com a mão quebrada, eu não consigo. Então, eu vou mandar um beijão pra ela. Afinal, ela que tá aqui me ajudando em tudo. E, sem mais enrolações, primeiro erro. Furação. Furação é um erro, assim, ó. Até de quem já é mais experiente, né, no mundo do arguilha, acaba cometendo esse erro. Por que, Gui, que a furação é um erro? Porque, assim, cada tabaco tem um tipo de resistência, cada tabaco tem um sabor um pouco mais presente, um pouco mais fraco, aguenta um pouco mais de calor. Então, você precisa conhecer o tabaco que você tá fumando, saber como ele reage ao calor, pra fazer a furação. E, óbvio, isso depende também, não só do tabaco, mas também do Roche. Aposta aí, que se você começou, você errou muito na furação, fez essência queimar, a sessão ficou pesada demais. Você cometeu vários erros na furação, que isso, assim, ó, é o clássico de todo arguileiro. Vamos agora, então, para o segundo erro. Galera, o segundo erro tá um pouco relacionado também à furação, que é o quê? Muitas pessoas, quando começam a fumar argui, eles esticam o alumínio. Perfeição, deixando o alumínio bem retinho. E depois que ele estica e já selou, ele vem por cima e fura. Aí tá um erro, assim, ó, gravíssimo. Por quê? Quando você estica, o alumínio tá ali, ó, chapadinho, reto. Aí você vem com o furador e põe ele pra baixo, e aí você desce o seu alumínio, que encosta no pino central, e a sua sessão vai ficar trancada. Você não vai conseguir puxar, vai ficar muito pesado. O certo é, você primeiro dá uma esticadinha suave, sutil, depois você fura, e por último termina de esticar, e aí se encela por baixo. Nosso terceiro erro é pra quem usa bastante controlador de calor. Hoje em dia, pelo menos, eu não vejo muito mais pessoas cometendo, né, esse erro, que é o controlador de calor. Antigamente, as pessoas não tinham muita noção em relação a isso que eu falei, né, de saber controlar o calor da essência, etc. E queriam só acender o narguilho o mais rápido possível. E aí pra isso faziam o quê? Montavam o roche, colocavam o carvão pra acender, e junto com o carvão colocavam o controlador. Aí o controlador já vinha fervendo, colocava na essência, fazia aquele borbulhinho ali, ó, de queimando, colocava o carvão e se bobeca atacava o abafador por cima. Cara, isso é um erro gravíssimo. Primeiro, o controlador pode estourar, já é um perigo. Segundo, na hora que você colocar o controlador no roche, vai dar um chave térmica e a essência vai queimar na hora. Sua sessão vai durar 20 minutos. Se por um acaso você pegou essa época, ou se você faz isso, dá uma repensada, coloca o controlador, coloca o carvão, espera ali os seus 8, 10 minutinhos pra depois começar a puxar. Partindo então para o nosso quarto erro. Esse erro assim, ó, eu vou te falar que eu vejo pessoas experientes ainda cometendo esse erro, que é o quê? O uso do abafador. Muitas pessoas acabam pegando, por exemplo, um roche pequeno. Vamos dar um exemplo, Dr. Ruka versão 2. Ele é um roche que dá pra você fumar tranquilamente com dois carvões e o abafador. Quando você vai acender, você coloca dois carvões, coloca o abafador, espera ali os seus 8 minutinhos, e aí depois você tira o abafador e começa a puxar. Sendo que muitas pessoas colocam três carvões, que aí no caso não precisaria do abafador, e o abafador depois, entendeu? E aí o que que acontece? Super aquece rápido demais, não dá tempo da essência aquecer lentamente, ela vai aquecer muito rápido, e aí vai acontecer o mesmo erro, de queimar rápido demais. Então, abafador, dois carvãozinhos, abafador, tira o abafador, esperou o finalzinho da sessão, quando o carvão já não tá dando mais conta de trazer aquele sabor presente, de soltar aquela quantidade bacana de fumar que você gosta, aí você coloca o abafador novamente, beleza? O nosso quinto erro, é um assim ó, acho que todo mundo já cometeu, sem exceção, acho que todos já cometeram. Se você é experiente, quando você monta aquele roche, sabe, perfeito, alumínio bem esticadinho, furação maravilhosa, no narguilho que você gosta, com aquela essência que você quer que todo mundo deguste, aí você vai lá, coloca o carvão, vem alguém, pega a mangueira, e começa naquelas puxadas violentas, sem nem ter sequer acendido o roche. Chega a dar desespero, desespero. Provavelmente você já cometeu esse erro, porque a gente, quando não tem um conhecimento, faz isso, porque acha que é só colocar o carvão e puxar, mas é um erro também gravíssimo. Narguilho não é cigarro, gente, não é cigarro. Cigarro você acende e fuma. Narguilho você prepara, espera e aprecia. Nosso sexto erro, também entra em uma questão de, quando você tá com um pouco mais de pessoas ao redor, que é o quê? Você que é o dono do narguilho, tem um pouquinho mais de experiência, você normalmente acende o narguilho, deixa ele no ponto, pra aí sim passar a mangueira, pros demais da roda. E aí aquela pessoa que você passa a mangueira, ela só puxa, só puxa, só puxa, só puxa, só puxa, e não usa nunca o respiro. Se você é essa pessoa que não tem o hábito de usar respiro, começa a usar. O respiro não tá no narguilho de enfeite. O respiro foi feito para ser usado. Pegou a mangueira, dá uma assopradinha, se vê que tá um pouquinho forte, vira o carvão, e aí sim começa a fumar. Fechou? Partindo então para o nosso sétimo erro. Esse sétimo erro é um assim, ó, que eu inclusive, eu vou até me expor, que eu cometi recentemente. Assoprar forte demais um narguilho, e que não tem um respiro eficiente, o suficiente, ou então até tem, mas você foi exagerado, e deu aquela assoprada forte demais, e fez subir água, e literalmente ferrou com toda a sessão. Eu ia falar outra coisa, mas aí eu não devia disponibilizar. Então, quando for assoprar, primeiro conhece o respiro do narguilho, que você tá fumando, se o narguilho não for seu, e tenta assoprar sempre na manhinha. Ao invés de tentar empalvar todo o vaso, que você vai fumar com uma assoprada, dá uma, duas, três assopradinhas de leve, que assim você vai garantir, que todo mundo vai conseguir fumar, sem você ferrar com a sessão. E o nosso último erro, é o erro que eu chamo de erro dos preguiçosos, que é rotacionar o carvão. Não adianta você colocar o carvão no roche, e deixar ele ali no início ao fim da sessão. Você vai queimar só a parte do carvão lá em cima. Você precisa, sempre que colocou o carvão, deixou aquecer de paradinho, você vira o carvão e coloca o carvão com a parte acesa, nas partes que não estão preenchidas do roche, e vai rotacionando assim até o fim da sessão. Você pode rotacionar a cada 5, 10, 15 minutos, ou pode ter vezes que você vai ter que rotacionar 3 vezes em 10 minutos. Vai depender muito do pico de calor que a essência recebeu. Sempre, sempre rotacionar o carvão, para a essência durar aí a média de uma hora, pelo menos. Você tem que colocar na sua cabeça, porque sua sessão tem que durar no mínimo uma hora. Menos que isso, alguma coisinha errada você está fazendo. Fechou? Esses foram os erros, né, que todo iniciante comete. Alguns, até pessoas experientes, também cometem. Inclusive, eu que fiz subir água recentemente. Fazia tempo que eu não fazia, mas eu consegui fazer. E comenta aí embaixo, me diz aí os erros que você já cometeu. E a gente vai batendo um papo, tanto aqui nos comentários, quanto nas outras plataformas. Fechou? Agora, eu quero falar da novidade. Essa novidade aqui, ó, é uma coisa que eu já tenho na minha cabeça há muito tempo, e eu não tinha tido a oportunidade de apresentar para vocês. que é um curso sobre Narguiri. Ah, Gui, mas como assim um curso sobre Narguiri? Narguiri nem se torna uma profissão aqui no Brasil ainda. Mal é aceito. Como assim você vai passar um curso? Galera, não é um curso com um ponto registrado, bonitinho, nada disso. Mas eu achei que seria interessante o quê? Pegar, trazer a história do Narguiri, os acessórios do Narguiri, os utensílios, né, o que a gente usa para consumir, trazer as inovações, trazer táticas de preparo, tudo isso dividido em módulos bem específicos, que é para quem não sabe, literalmente, poder pegar e fazer um intensivão, de assistir o primeiro vídeo até o último, e literalmente sair desse curso sendo um especialista em Narguiri. Isso vai te ajudar na sua vida individual? Talvez, talvez. Você pode até acabar se tornando uma pessoa que entende mais de Narguiri para abrir o seu próprio negócio, ou para conseguir emprego em alguma tabacaria, ou alguma coisa do tipo. Então, a gente está fazendo uma coisa bem elaboradinha para trazer um conteúdo legal diferenciado, totalmente novo no YouTube, sem ser só quadros soltos cada semana com o tema, e sim uma linha para vocês terem um conteúdo para acompanhar semanalmente, ou diariamente ou diariamente. Enfim, isso a gente ainda vai dar uma embasada um pouco melhor para trazer para vocês. Por isso que eu disse que vai ser daqui mais ou menos um mês. Sem mais delongas, o vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo, vai ter lives que eu pretendo trazer junto com esses conteúdos, gravar um vídeo sobre o conteúdo e fazer uma live para debater com vocês o que vocês acharam e etc. Então, se você faz parte do mundo do Marguile, você faz parte do Dunya Ruka. Vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!